Fala galera do canal, de volta aqui com mais um vídeo, estamos aqui para dar continuidade a nossa série de UFC 3 e esportes, então vamos fazer a luta, o evento de hoje é a noite aí, Derek Lewis vs Daniel Cormier, ao vivo a 10 horas e 20 minutos, então vamos nessa, vamos no modo de luta aqui, estou começando, mas vamos nessa, escolher aqui, Daniel Cormier vs Derek Lewis vs The Black Beast, então vamos nessa, peso pesado combate aí, Derek Lewis porque a calção do campeão tem que ser de campeão, é isso aí, então vamos nessa, direto do MGM Graham, Daniel DC Cormier vs Derek The Black Beast, peso pesado, e a arena está lutada aqui do MGM Graham, bem-vindo os amigos, traz a glória de combate aqui ao vivo, Derek Lewis The Black Beast, cheguei com cara de poucos amigos, vamos ver agora a UNI, Daniel DC Cormier, ele vem como chefe, concentrado, um campeão de duas categorias diferentes, peso meio pesado e peso pesado, até o Chile está com ele, e é isso aí, vamos pro combate, 38 anos de idade para Daniel Cormier, 32 para The Black Beast, 180, 1,80, 1,91, eita, 112 quilos para o campeão, 118 para o Derek Lewis, vamos começar, e vamos lá, calce suas luvas, coloque seu protetor bucal, vamos nessa, Ihhh, Derek Lewis com sua, um, um, toma, vai segurando, tá achando o que, tá achando o que, tá achando o que, um, louco mano, Daniel DC Cormier, se segura como pode, olha só que patada do grande Derek Lewis, The Black Beast, Daniel Cormier se segura, olha só, dois jabs, para a entrada, mano, pode levantar rapá, que que é o Daniel DC Cormier, olha só, Ihhh, Paulo подобio um, rolaわか drums,ettle lá outra, não pode levantar, según as luvas lá, masolo indica que está lá, rapaz essa reduzida, ele paga, vai, que pode levantar no bingador, ouviu, ela vai entender o que é o Nathan Cormier, espécie, sai? sai? Calma, 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 assets, e vai, e tem que é um grupo, entendeu agora. O campeão de duas categorias diferentes Daniel de Ciccone Vai Se segura A torcida vai ao delírio Ele chama pro combate Derrick lhe joga o olho no chão Mas ele tá de volta Vamos pra montada Daniel de Ciccone No grand empound Eita Segura o grand empound do campeão Foi assim que ele nocauteou Que ele nocauteou esse tipo do meu cheat Mas o chão não vai levar a nossa glória Vamos levantar Vamos levantar Quero a lutechinha A torcida vai ao delírio Daniel de Ciccone O louco Que isso rapaz Olha só Respeita a polícia Respeita 10 segundos Ai É isso aí O tempo Olha só Melhores momentos aí pra vocês E aqui E aqui Vamos ver Outro Um grande empound Que stuns O que é um brawl Esse round foi Relaxa Você está bem Eu acho que ele vai ser Tudo bem Ótimo trabalho De chão Vamos direto pro segundo round A bela octagon girl Anunciando o segundo round Olha a Ariana Celeste ali Dê um tchauzinho E aqui Tá bom Tô bom E aí Round 2 Round 2 Round 2 R1 E aí E aí Vai pra frente Vai pra frente o campeão rapaz vamos 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 agora um jogo de clínico essa é a especialidade do grande campeão bem eu disse vamos levantar vamos levantar quero combate o que que é isso senhoras e senhores a torcida vai o delirio aqui no mgm que chutaço rapaz que foi aqui lá lá super câmera lenta pra vocês e aí e aí e aí e aí o Renda número 2, o ganhado do campeão, Daniels, DC, Hope. É, grande campeão, Daniels, DC, vamos ver se a gente vê uma terceira luta dele contra o John Jones, hein? É isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, até a próxima, se gostou, deixa o seu like, se não está inscrito no canal, se inscreve aí, é nóis, valeu, valeu e até mais. Olha os resultados da luta aí, ó, pra quem curte, é nóis, valeu.